Não Tenho Nome Tudo o que eu mais quero, você não tem O que você tem é só do que eu preciso Tudo o que você sempre quis, eu não sou O que você precisa é só o que eu sou Não Tenho Rosto Nada do que você possa se lembrar depois Só o gosto Por essas cenas Que fazem você vibrar Tudo o que eu mais quero, você não tem O que você tem é só do que eu preciso Tudo o que você sempre quis, eu não sou O que você precisa é só o que eu sou Só o que eu sou Não Tenho Nome Eu Tenho Sede Alimenta a tua fantasia Eu Tenho Fome Eu Tenho Em Mente Uma Grande Elogia Tudo o que eu mais quero, você não tem O que você tem é só do que eu preciso Tudo o que você sempre quis, eu não sou O que você precisa é só o que eu sou Não Tenho Rosto Não Tenho Rosto Nada do que você possa se lembrar depois Só o gosto Por essas cenas Que fazem você vibrar Que fazem você vibrar Tudo o que eu mais quero, você não tem O que você tem é só do que eu preciso Tudo o que você sempre quis, eu sou E é só o que eu sou Tudo o que você sempre quis, eu não sou O que você precisa é só o que eu sou Tudo o que eu mais quero, você não tem E você tem o que eu só preciso Tudo o que eu mais quero, você não tem O que você tem é só do que eu preciso Tudo o que você sempre quis, eu sou O que você precisa é só o que eu sou Só o que eu sou Só o que eu sou Tudo o que eu mais quero, você não tem Tudo que você tem é só do que eu preciso Tudo que você sempre quis eu não sou Tudo que você sempre quis é só o que eu sou Só o que eu sou, só o que eu sou Tudo que eu mais quero você não tem Tudo que você tem é só do que eu preciso Tudo que você sempre quis eu não sou Do que você precisa é só o que eu sou Só o que eu sou